Fala galera, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal Tecnologia no YouTube. Hoje vamos fazer mais um comparativo, desta vez Dodge Mix vs o Maze Alpha, então bora para o vídeo. Do lado esquerdo temos o Dodge Mix rodando Android 7.0 e do lado direito temos o Maze Alpha também rodando Android 7.0. A tela do Dodge Mix possui 5.5 polegadas, numa resolução de 720p com a tecnologia AMOLED e protegida pela goleira glass 5 com DPI de 267. Vale lembrar que a parte frontal do dispositivo 76.24% é coberto pela tela de fato. Já a tela do Maze Alpha possui 6 polegadas de resolução 1080p com a tecnologia IPS e protegida pela goleira glass 4 com DPI de 367 e neste caso 75.52% da parte da frente do dispositivo é coberto pela tela. Vamos ao processador dos celulares, que se trata do mesmo processador, desta vez o Helio P25 fabricado pela MediaTek. Possui 8 núcleos, 4 núcleos de 2.5 GHz para trevas mais pesadas e 4 núcleos de 1.6 para deixar o celular em modo de espera e rodar aplicações mais leves. A GPU é a Mali T880 e possui 900 MHz de clock em dois núcleos. Vamos às câmeras. O Dodge Mix possui a traseira fabricada pela Samsung de 13 MP com uma auxiliar de 8 MP. Já a frontal é fabricada pela Galaxy Core de 5 MP. A resolução de vídeo que a traseira consegue gravar é 4K a 30 fps. Já o Maze Alpha possui também a traseira fabricada pela Samsung, só que a frontal dele é fabricada pela Maze. A traseira conta com 13 MP e um sensor auxiliar de 5 MP, enquanto a frontal tem um sensor de 5 MP. E já esse aqui consegue gravar apenas a 1080p a 60 fps. Na questão de memória RAM e armazenamento interno, o Dodge Mix possui duas versões, a de 4 GB ou 6 GB de memória RAM, numa frequência de 1600 MHz do tipo DDR4 e uma memória interna de 64 GB expansível até 128 GB. Já o Maze Alpha possui apenas uma versão de 4 GB numa frequência de 1600 também do DDR4 com uma memória interna de 64 GB expansível até 256 GB por rede de cartão SD. Na questão de conectividade, os dois celulares possuem o sistema da baia híbrida. O que seria uma baia híbrida? Você vai ter que escolher entre usar dois chips ou usar um chip e um cartão SD para expandir a memória, já que só possui dois slots, um para cartão e outro para cartão e chip. O Bluetooth do Dodge Mix é o 4.0, Wi-Fi é o ABGN 2.4 GHz, possui GPS, a GPS GLONASS, 4G e a entrada micro USB 2.0. Já o Maze Alpha usa o Bluetooth 4.1, Wi-Fi dele é o ABGN AC 2.4 e 5 GHz e possui GPS, a GPS Beidou e GONASS, possui o 4G e sua entrada é a Type-C para carga e transferência de dados. Na questão de sensores, ambos os celulares são bastante idênticos, eles possuem o biométrico de proximidade, o giroscópio, o acelerômetro, a bússola e o sensor de luz. Na questão de bateria, o Dodge Mix possui 3.380 mAh, fabricado pela própria Dodge, com uma entrada de energia de 5V 2A, possui Q-Charger e a bateria não é removível. Já o Maze Alpha possui uma capacidade de 4.000 mAh, fabricado pela própria Maze, com uma entrada de energia de 9V 2A, possui Q-Charger e a bateria também não é removível. Na questão de design, ambos possuem botões virtuais, o Dodge Mix possui o corpo em vidro e o Maze Alpha possui o corpo em metal. O alto-falante dos dois fica na parte de baixo e o Dodge Mix está disponível nas cores azul e preto, enquanto o Maze Alpha apenas na cor preta. O peso do Dodge Mix é de 193 gramas, enquanto o Maze Alpha possui 225 gramas. E chegamos a parte mais importante que é o valor e o custo-benefício calculado de ambos os aparelhos. Bem, o Dodge Mix está saindo por R$ 611,00 na sua versão de 6GB, nos links aí na descrição, se você quiser dar uma olhada. A nota de custo-benefício dele, que vale lembrar, é a nota do AnTuTu dividida pelo valor, está saindo por R$ 136,62, ou seja, ele possui uma nota de custo-benefício de R$ 136,00, já que é a nota do AnTuTu dividida pelo valor do aparelho. Já o Maze Alpha está sendo encontrado por R$ 925,00 no link na descrição. E a nota de custo-benefício dele ficou um pouco mais baixa, um pouco para ser modesto. Ela ficou em 86,42, ou seja, apanhou feio em custo-benefício para o Dodge Mix. Vamos aos prós e contras de cada um. Bem, primeiramente, prós do Dodge Mix. As câmeras, que são de altíssima qualidade, além de gravar em 4K, coisa que o Maze Alpha não faz. O custo-benefício que o Dodge Mix acabou de ganhar, como vocês viram. E os seus 6GB de RAM na sua versão de 6GB, já que está mais barata que o Maze Alpha. E os contras do Dodge Mix ficaram na tela de 720p e na entrada micro USB 2.0. Já os prós do Maze Alpha ficavam na tela de 1080p, coisa que o Dodge Mix não tem, tem uma tela de 720p. Mas vale lembrar, a do Dodge Mix é a AMOLED, a do Maze Alpha é LCD. E ficou no Type-C também, coisa que o Dodge Mix não tem e possui a micro USB para carga e transferência de dados. O único ponto do Maze Alpha foi o fato seu custo-benefício ficava bem abaixo do Dodge Mix. Então, neste caso, acho que ficaria claro o vencedor e seria o Dodge Mix. Mas qual a sua opinião? Qual dos dois você compraria? Responde aí no card e vale lembrar que o link dos dois vai estar na descrição para você dar uma olhada mais a fundo. Então, foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do comparativo do Maze Alpha versus o Dodge Mix. Vale lembrar, o link dos dois está na descrição e se você curtiu o vídeo, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.